Fala, Okatea! Tudo bem com vocês? Voltei aqui mais uma vez com o game... Mario World. Não sei por que eu fiz isso. Yoshi... 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 Calma. Respira. Yoshi Island 3. Consegui! Tá bom. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza Okatea? Então, tô de volta aqui com Mario World do Super Nintendinho, o famoso Nézinho, né? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai lá nas redes sociais e me segue. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tudo, 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 beleza? Então, vamos começar aqui. Foi! Pula! O que que tem aqui embaixo? Olha só! O que que tem aqui embaixo? Tem nada! O que tem aqui embaixo? Ui! Vamo que vamo Isso Falamos devagarzinho Deve devorar todo mundo Yoshi é comedor Yoshi devora todo mundo Vacilou com Yoshi Ele tá Tá devorando Uia Pluck Vamo lá Vamo calminha Salta Isso Ai 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 Ah tá Que susto Eu esqueci que tinha esse treco aí velho Nossa mano Ó mano Perder o Yoshi é agonia demais velho O Yoshi é um parceirão nas batalhas aí contra os Não é nada Ele é um cagão Ele é um cocôzão medroso Chega perto do castelo lá Eu tenho medo Eu não vou entrar Eu sou um bundão Ai ó 17 estrelas Beleza É isso aí Bem é isso aí galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Beleza Estarei de volta Com mais uma fase Falou